Música Chuva caindo forte, o jogo melhorou, Chicão aproveita a sobra, bate forte, a Dilson faz contra, 1 a 0 para o Bragantino O São Paulo ainda teve chance de empatar, Raí de novo batendo falta, Marcelo rebate, Biro tira o perigo No segundo tempo também o Bragantino foi melhor, Chicão experimentou a ir de fora da área, Alberto cabeceou rente a trave O São Paulo só teve este bom lance, com o KT acreditando de longe, batendo no travessão do Bragantino Final do jogo, 1 para o Bragantino, 0 para o São Paulo Música Música Música